Todo Batman tem seu Robin e... Não tem um salsicha se não tiver um Scooby. Um verdadeiro super-herói. Animal. Precisa de um fiel parceiro. Eu adoro esses dois. E um time com muitas habilidades. Para combater o mal. E salvar o dia. Essa coisa de herói é legal. Scooby, o filme. Vai ficar tudo certo com a gente enquanto tivermos um aluno. No Feriadão SBT.